A importância desse seminário é de nós tratarmos de vários temas ligados à tecnologia e inovação rumo à quinta conferência que vai acontecer ainda esse ano, no mês de julho, onde vão ser tratados vários temas, a necessidade de investimento na área de tecnologia e inovação, a necessidade de ter uma articulação entre vários órgãos do governo, a necessidade de potencializar inclusive a indústria nacional, assim como fez a China, está fazendo a China, o Japão, a Coreia e a necessidade também de investir cada vez mais em doutores, em mestres no Brasil. E também a necessidade de a gente descarbonizar o planeta e o Brasil, principalmente investindo em transporte coletivo, trem de alta velocidade, mag-leve, ônibus, metrô. Por isso que foi um sucesso esse seminário e está de parabéns a todos os envolvidos. Foi um requerimento que eu apresentei, uma iniciativa minha, que o deputado Rui Falcão também aderiu. Foi um coroamento daquilo que tem que ser o debate de alto nível, apostando na ciência, apostando na tecnologia, contra o negacionismo e que mostrou-se bastante produtivo no dia de hoje. Foi um coroamento daquilo que tem que ser o debate de alto nível, apostando na tecnologia,